Tá vendo aquele Mercedes aí? Eu preferia ganhar essa moça de volta do que uma Mercedes dessa de aniversário, meu. Ah, é sério, né? Eu tenho um sentimento muito grande por essa moça, eu vou passar positivo que dá tudo certo. Vire à direita em Estrada do Sapê. Vire à direita em Estrada do Sapê. Vire à direita em Estrada do Sapê. Eu sou uma pessoa que é o seguinte, eu não gosto de qualquer moça, mas quando eu gosto, eu gosto muito. Isso aí, isso é importante. Eu vou dizer um pouco de Josair Magalhães. Namastê. Vire à direita em Estrada do Sapê. Obrigado.